Fala meus amigos, beleza? Estou trazendo um vídeo aqui para o canal para mostrar para vocês a diferença de um óleo quando ele está na embalagem para um óleo que já foi para dentro do seu motor e ainda está dentro da validade. Mas por que um óleo desse daqui ele fica tão preto enquanto esse daqui ele é amarelinho? E eu vou falar para vocês uma coisa, isso daqui engana muitas pessoas. Se caso o seu óleo em tão pouco tempo estiver ficando desta cor aqui, agradeça ao invés de você se preocupar porque a maioria das pessoas não sabem é que óleo quando está desta cor aqui ele tem um princípio dentro do motor e eu vou falar para vocês agora, beleza? Eu vou usar aqui o meu motor como base, certo? Ele já foi cobaia de muito vídeo e muito conteúdo que eu fiz. E o primeiro fator que faz o óleo seu escurecer, você já deve saber, né? A maioria já sabe, que é a alta temperatura do motor. O motor desse daqui, meus amigos, na rodovia trabalha entre 88 a 90 graus que é a temperatura normal de trabalho conforme a engenharia aqui do motor, né? E quando você está usando o carro na cidade ele esquenta um pouco mais. Então, esse motor aqui ou qualquer outro motor, ele passa facilmente dos 97 graus para acionar aqui o eletroventilador e muitos motores desse daqui também atingem incríveis 100 graus, só para vocês terem ideia. Então, com essa alta temperatura o óleo vai mudar de cor, não tem o que fazer. É do projeto. E você deve estar se perguntando, né? Pô, Wendel, mais 100 graus para um motor desse daqui dentro da cidade, não é muita coisa? Eu falo para vocês que não, meus amigos. Uma junta do cabeçote dessa daqui ou de qualquer outro fabricante, a maioria delas é projetada para 130 graus. Então, o seu carro vai ter que dar um aquecimento muito alto, muito forte mesmo. Vai ter que chegar lá no vermelho para poder chegar, no caso, a danificar a junta do seu cabeçote. E antes disso, meus amigos, não precisa se preocupar não, viu? Então, o motor desse daqui, ele bate facilmente dentro da cidade, seus 97 a 100 graus, e isso faz escurecer o óleo, beleza? E o segundo fator é o atrito. Atrito entre as peças. O seu motor para ele funcionar, ele vai girar e ele vai fazer, no caso, né? Ele vai ter contato com outras peças. Peças de metal vai ter contato com outras peças. Elas vão se encostar e o lubrificante está ali para poder, no caso, impedir que essas peças risquem e que seu motor danifique. Então, o lubrificante, ele é o coração, no caso, ele é o sangue, no caso, do seu veículo, né? Coração ao motor. E quando você, no caso, tiver com seu motor ligado, principalmente em alta rotação, ou mesmo em marcha lenta, não importa a situação, seu motor está girando, ele está criando atrito entre uma peça e a outra, e o óleo está ali no meio desse atrito, para não deixar que seu motor, no caso, risque e danifique. Então, esse atrito também de motor, de peças metálicas dentro do motor, ele também faz o óleo escurecer e é a coisa mais normal do mundo, beleza? E o terceiro fator é os resíduos da queima da combustão que são depositados ao óleo lubrificante. Você sabia disso? Então, meu carro aqui, ó, tem quatro cabos de vela, são quatro cilindros. Cada cilindro aqui ocorre uma explosão de combustível, né? Eu uso gasolina aqui, então é queimada a gasolina aqui em cada cilindro. E essa gasolina que é queimada aqui em cada cilindro, ela forma resíduos de carvão. Então, o anel do pistão, um deles, é responsável por fazer, no caso, essa limpeza, e esses resíduos, eles são, no caso, depositados ao óleo lubrificante. Então, é o seguinte, para quem usa gasolina, forma carvão aqui nos cilindros, e esses cilindros são limpos, né, pelos pistões, e depositados resíduos no óleo lubrificante. Mas para você que usa etanol, você puxou a vareta aqui e fala, não, eu já rodei 5 mil quilômetros aqui com o meu veículo, e meu óleo, ele está sempre branquinho, amarelinho, né? Ele está sempre bonito, com uma aparência muito boa, eu não preciso trocar o óleo tão cedo. Mas, na verdade, é aí que você se engana, viu? O etanol, ele pode ser um combustível mais limpo, ele não forma o carvão que nem a gasolina forma, só que, em compensação, ele tem micropartículas de água. Ou seja, ele tem bastante umidade que vai ser depositado no seu óleo lubrificante, e se você não trocar dentro do prazo, você pode, no caso, fazer o lubrificante do seu veículo perder a aditivação, que é uma função que ele tem chamada anticorrosivo. Então, se você não quiser que o seu motor corroa com o tempo, o certo, para você que usa etanol, é trocar dentro do prazo o lubrificante, e para você que usa gasolina, o óleo vai escurecer mais, e você troca também dentro do prazo, porque o carvão também da gasolina, ele contamina bastante o óleo, igual a umidade do etanol, e são duas coisas assim que faz, com o tempo, o seu lubrificante perder as propriedades. É por isso que ele muda de cor, nesse fator aí que eu falei para vocês, e é assim, meus amigos, façam as trocas de óleo regulamente, beleza? Quarto e último fator, e este eu deixei por último, porque é muito interessante, e para você, por exemplo, que trocou óleo faz duas, três semanas, um mês, rodou mil quilômetros, muitas vezes ou até menos do que isso, você puxou aqui a vareta, e você reparou que o óleo lubrificante do seu motor está preto, e você já fica desesperado, pensando, nossa, eu vou ter que trocar de novo aqui esse lubrificante, esse lubrificante aqui ele já venceu, ele já está velho em tão pouco tempo, o que deve estar errado aqui com o motor? Mas na verdade não, meus amigos, se o lubrificante do seu motor escurecer em tão pouco tempo, significa que o lubrificante está fazendo uma excelente limpeza interna dentro do seu motor, pois todo lubrificante tem a função detergente, e esse detergente ele serve para poder limpar internamente dentro do seu motor, e quando o óleo lubrificante escurecer também em tão pouco tempo, significa também que ele está fazendo uma excelente lubrificação do seu motor, então para você que fica preocupado e desesperado quando vê um óleo mais escuro, dê graças a Deus, se ele está escurecendo, é porque ele está fazendo um excelente trabalho dentro do seu motor, então meus amigos, deixa aqui nos comentários, fala para mim, você sabia de alguma dessas, desses fatores que eu falei aí para vocês? Deixa aqui, conta sua experiência para nós, e vamos ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram meus vídeos, fiquem com Deus, se você puder se inscrever no canal, capricha no like também, ajuda o canal a crescer meus amigos, um grande abraço, beleza? E até o próximo vídeo!